A Palavra de Vida Eterna Evangelho de São Lucas capítulo 2 versículos 41 a 51 Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa Quando ele completou 12 anos subiram para a festa como de costume Passados os dias da Páscoa começaram a viagem de volta mas o menino Jesus Ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem Pensando que ele estivesse na caravana caminharam um dia inteiro Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos Não o tendo encontrado voltaram para Jerusalém a sua procura Três dias depois o encontraram no templo Ele estava sentado no meio dos mestres escutando e fazendo perguntas Todos que ouviam o menino estavam maravilhados com a sua inteligência e suas respostas Ao vê-lo seus pais ficaram muito admirados E sua mãe lhe disse meu filho porque agiste assim conosco Olha que teu pai e eu estávamos angustiados a tua procura Jesus respondeu Por que me procuráveis não sabeis que devo estar na casa do meu pai Eles porém não compreenderam as palavras que lhes dissera Jesus desceu então com seus pais para Nazaré Era-lhes obediente Sua mãe porém conservava no coração todas essas coisas Celebramos hoje Celebramos hoje A festa do Imaculado Coração de Maria Depois de termos celebrado o coração de Jesus Nós entramos no coração de Nossa Senhora Que guardava todas estas coisas Meditando-as lá dentro do seu coração Maria não é deusa? Cantamos junto com o padre Zezinho Maria é uma pessoa humana E uma pessoa humana que teve que aprender pouco a pouco Não sabia todas as coisas desde o princípio Cresceu na fé Amadureceu em sua fé Ora Esta figura que teve que amadurecer na fé A Virgem Maria É modelo para que nós também tenhamos um coração Com sentimentos parecidos Que aprendamos a guardar todas as coisas Que aprendamos a dar tempo Para entendê-las Porque não sabemos tudo de uma hora para outra Mas a nossa fé Iluminará o nosso discernimento O nosso conhecimento de todas as coisas É palavra de vida eterna É palavra de vida eterna O nosso conhecimento de todas as coisas O nosso conhecimento de todas as coisas